Depois do pôr do sol a gente fica Com um singelo gosto de saudade A natureza parece descansar O coração se solta em liberdade Os olhos, o horizonte a procura Querendo ainda aqui por um momento Trazer aqui pra dentro desse peito A luz que se deitou faz algum tempo E fez do fim do mundo o seu leito Não é tristeza e nem melancolia Que faz o sonhador sonhar enfim Deixando escapar de dentro da alma O cheiro, o gosto ou qualquer coisa assim É um estado da alma, uma ansiedade Depois do pôr do sol, o anseio bom E traz pro coração esta saudade Saudade que parece não ter fim Querendo ainda aqui por um momento Trazer aqui pra dentro desse peito A luz que se deitou faz algum tempo Que fez do fim do mundo o seu leito Não é tristeza e nem melancolia Que faz o sonhador sonhar enfim Deixando escapar de dentro da alma O cheiro, o gosto ou qualquer coisa assim É um estado da alma, uma ansiedade Depois do pôr do sol, o anseio bom Que traz pro coração esta saudade Saudade que parece não ter fim Que traz pro coração esta saudade Saudade que parece não ter fim